Olá, sou Camilo Vani, Coordenador Nacional de Comunicação da Juventude do PT. Carlesso representa a renovação da política em Xancherê. Apesar de muito jovem, é experiente. Militou na Pastoral da Juventude e foi presidente do Grêmio Estudantil, Edson Luiz, no Colégio Costa e Silva. Na Câmara de Vereadores, ele vai lutar pela valorização da juventude e criação do Conselho Municipal de Juventude. Por isso, peço seu voto para Carlesso 13013. Xancherê pode mais.